Já faz alguns dias que eu não volto pro Mundo Loppers e Rafael depois daquele imprevisto que aconteceu na minha festa do pijama que o monstro invadiu a minha festa. Hoje parece que realmente eu vou conseguir voltar para o Mundo Loppers e Rafael. Mas antes é só ler se interessante, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like que é muito importante pra mim, tá bom? Lembrando que compartilha com seus amigos, tá sendo 3 vídeos aqui no canal, então fica super ligado aí e vamos comigo pra essa aventura, pra minha volta ao Mundo Loppers e Rafael. É, eu já tô com saudade do povo, já faz um tempo que eu não volto, será que eles estão bem? Será que eles continuaram no mundo depois daquele dia? Porque mal consigo dormir pensando naquele bicho feio que eu vi, eu não acredito que eu vi um monstro, eu não consigo dormir direito, eu... Ai, deixa eu dar o meu rosto, eu fico toda perdida porque eu não sei o que eu faço, Eu tô aqui agora na cidade grande porque eu não sei se eu volto pro Mundo Loppers e Rafael. Olha que o Rafael, o Loppers já mandou mensagem pra mim e a Estezinha também tá aqui tentando me convencer a voltar pro Mundo. Mas eu não sei se é uma boa ideia, eles falaram que não tem mais nada, que todo dia eles estão indo na minha casa ver como que tá a situação. Só que eu não sei se eu acredito ou não, porque pra mim é muito desconfortável lembrar daquela situação. Mas, ok, eu tenho que me concentrar, eu tenho que respirar, eu vou assistir um filme, vou assistir uma série, vou comer bastante. Porque, olha só, eu estoquei muita, mas muita comida em casa, porque daqui eu não vou sair não. Daqui eu não saio não, ó, eu comprei até, eu fiz um hambúrguer, ó, tô fazendo bolo. Aqui no micro-ondas não dá pra ver, mas aqui dentro tem chocolate quente, ainda mais que agora tá frio. Não sei se aí tá frio pra vocês e agora eu voltei aqui pra cuidar do Nemo. Quem lembra do Nemo? Eu tô cuidando do Nemo, porque fazia tempo que eu não vim aqui, porque eu pedi pra Dona Creutz cuidar aqui pra mim, né? Então, ela faxinou, olha só como que ficou a minha casa. Até que ficou bonito, ó. Pelo menos, nossa, essa aqui eu esqueci de levar pro Mundo Lopes e Rafael, porque essa TV aqui, ela é muito boa, muito boa mesmo. Hum, vamos ver o que mais. Nossa, eu tava até com saudade da minha casa aqui na cidade grande, olha. Tem, olha, tem até umas fotinhas aqui. O calendário tava tudo errado ali, eu tive que arrumar, tá? E a melhor parte da casa que eu acho é essa daqui, onde tem a mesa de sinuca, aonde eu consigo ver as estrelas, e é isso. Mas, peraí, ai, tem alguém me ligando, tá? Eu acho que, olha, é a Estezinha. Oi, Estezinha, pra mim voltar pro Mundo Lopes e Rafael, se não eu vou sair da equipe. Não, 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 eu volto, não, pode deixar, eu volto. E, tá, 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 vocês precisam conversar comigo? Tranquilo, tranquilo, eu vou, eu vou, eu vou. Ai, a Estezinha diz que eles precisam conversar comigo, eu preciso arrumar minha mala. Tá, vou pegar minhas roupas e separar comida, né? Porque eu peguei muita comida daqui, ó, e eu preciso levar, porque a viagem daqui da cidade grande até lá é muito grande, é muito longe, muito longe mesmo, tá? Vou levar isso. Vou precisar levar nenhum desses livros, esses livros aqui eu sempre deixo aqui pra ficar bonito até. Porque eu tenho uma biblioteca lá na minha outra casa, tá, eu preciso ir pro ponto de ônibus. Ai, eu vou sentir tanta saudade da minha casa, mas fazer o quê? Eles precisam de mim, né? Onde que é o ponto mais próximo daqui que eu não me lembro? Ah, tá, é lá na avenida, eu tenho que correr pra avenida pra me pegar o busão, pra me voltar pro Mundo Lopes e Rafael. E eu espero que não tenha mais aquele monstro lá, tomara que ele não volte nunca mais, porque se voltar eu não volto mais, eu não volto porque eu fico com muito medo, eu tenho medo, tenho medo de escuro, por isso que eu não gosto. Eu acho que, já sei, chegando lá, já que eles vão conversar comigo, eu vou pedir pra alguém dormir em casa comigo, porque eu não vou ficar lá sozinha. Agora eu tenho que ficar esperando o busão passar, cadê esse busão que não passa nunca? Finalmente eu cheguei, tá. Oi, amandinha, tudo bom? Oi, Rafael. Bom, pessoal, eu não queria ter voltado, porque vocês sabem, né, o que aconteceu na minha casa. E, tá, vocês verificaram, não tem nada, vocês me garantem. Sério mesmo? Tá, eu posso ir pra casa? Mas antes eu acho que eu vou passar lá ver como que tá esse tezinho, como que tá o pessoal, tá bom? Ah, depois? Ai, tá bom, vocês vão me acompanhar até em casa? Tá, não? Ai, mas eu tenho medo. Tá, 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 eu tô indo, Rafael, eu tô indo. Ai, esse povo tá tão bravo comigo, eu não entendo o porquê, eu só tô com medo de ir em casa. E eu tenho motivo, eu não tô à toa. Mas tá, já tenho minha comida, tenho meus acessórios. Eu não queria que fosse assim Porque parece que cada vez que eu chego perto de casa Meu coração tá Mas eu espero que realmente não tenha nada em casa Porque o que eu menos quero agora é tomar susto Eu hein Se por acaso tiver alguém em casa eu já sei Eu vou me esconder no meu esconderijo Que eu tenho um esconderijo onde? Que é a minha sala de baú Lá é o meu maior esconderijo Ninguém nunca, 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 nunca ia me achar lá Bom, minha porta tá aberta De novo, a última vez que tava aberta Tinha alguém Eu acho que tá aberta porque Eles vieram ver, né, como que tava a minha casa Tá, eu vou conferir Todos os cômodos Vou em um por um Tá, deixa eu ver Tá, biblioteca e aqui A minha sala de entretenimento tá ok Minha sala tá ok A cozinha onde ele tava Uh, tá ok Uh, menos mal Deixa eu ver lá em cima, né Tá, deixa eu ver, deixa eu ver Aqui tá ok E tá Aqui também tá, deixa eu ver o quartinho De serviço Ok E aqui também tá ok É, e ainda tá com as coisas Daquele dia, melhor eu limpar essa bagunça Deixa eu limpar essa bagunça Porque senão daqui a pouco Isso aqui não vai dar certo Sabe, não dá certo mesmo Tá, aqui Deixa eu pegar isso aqui Olha só Tá, deixa eu tirar tudo de uma vez Porque ficar tirando assim devagarzinho Que, né, não dá certo Tá, deixa eu tirar isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso, isso Isso e isso Ai, eu tenho que mexer aqui, ó Tá, tá bom Pera, deixa eu pegar aqui Aqui E Aqui Pronto Tá Falta esse daqui também Ai, pera Opa Boa Boa Eu acho que agora tá ok Meu quarto já tá bem mais limpinho Esse aqui Era até tranquilo deixar Porque é meu mesmo Mas eu vou deixar esse aqui lá embaixo depois Acho que só vou lavar minha cara, né Lavar meu rosto Tá Que isso Que isso, que isso, que isso, que isso Ai, tem alguma coisa no meu banheiro Não, 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 não Eu não vou ficar na minha casa, não Não, 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 não Eu vou me esconder Porque tem alguma coisa no meu banheiro E eles prometeram pra mim que não ia ter nada Eu vou me esconder no meu esconderijo O meu esconderijo tá aqui pra trás Ai, eu tenho que me manter segura Tomara que ele não me siga Tomara que ele não me siga Tomara que ele não me siga Aqui, aqui, aqui É meu esconderijo Tá, 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 tá E aqui pra trás, tá Que que é isso? Esse bicho tá me seguindo, que isso? Não, 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 não Corre, corre, Alessandra, corre, Alessandra Eu vou ir no Rafael e na Mandinha Eu vou trazer eles aqui pra eles verem que eu não tô mentindo Que tem bicho aqui na minha casa Eu não quero voltar mais nesse mundo, não Eu nunca mais volto pra cá, não Ai, cadê a Mandinha? A Mandinha, será que ela já tá na casa dela? Eu vou correr lá Meu, eu devia ter tirado uma foto Não me dá nem tempo de tirar foto Vai que esse bicho me pega Eu não quero ficar aqui, não Eu, hein Ai, cadê a Mandinha? Cadê a Mandinha? Mandinha? A Mandinha e o Rafael deve estar lá no busão ainda E eles estão Eles estão, eles estão, eles estão Por favor, por favor, gente, gente Rafael A Mandinha, Rafael A Mandinha, Rafael A Mandinha E eles estão, 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 eles